E agora a gente fala sobre economia. O índice de reajuste do aluguel está estável, mas mesmo assim o dono do imóvel pode aumentar o preço na época da renovação do contrato. Só que o medo de ficar com o imóvel vazio é tão grande que a palavra reajuste passa longe do vocabulário de muitos inquilinos. O índice geral de preços do mercado, IGPM, registrou queda na primeira prévia de agosto. É o quinto mês seguido de redução. O índice serve como termômetro para reajustes nos preços de contratos de locação de imóveis. Não adianta eu falar para o proprietário que o imóvel dele vale X e o mercado paga Y, certo? Então assim, o que vai ajudar é na avaliação. Na prática, a queda do IGPM serve para equilibrar o orçamento das famílias em tempos de crise. Os locatários preferem manter os inquilinos em vez de brigar por aluguéis mais caros e acabar com os imóveis vazios. Já faz tempo que Antônio aluga esta casa para a família de Sidney. O valor do aluguel é o mesmo há quatro anos. A gente vai mantendo esse patamar do mesmo salário, do mesmo aluguel, até contornando. Fica bom para os dois lados para contornar. Sidney faz a parte dele. O aluguel é pago sempre em dia. Todo quinto dia útil de cada mês, a gente bate na porta do meu proprietário, da minha casa e vou arcar com... É sagrado, né? Para mim ficou bom e para ele também. Fique bem... Fique bem...